De volta com o Bande Cidade, olha esse exemplo inspirador para o nosso fim de semana. Um projeto desenvolvido dentro de uma escola pública de Taubaté dá uma lição de como a educação pode fazer a diferença na nossa vida. Olha que bacana, graças ao desenvolvimento de um protótipo que auxilia os deficientes visuais a desviar de obstáculos no dia a dia, dois alunos estão na final da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. Um projeto que pode mudar a vida de muita gente. Este é o aparelho que pode dar mais autonomia aos deficientes visuais. O dispositivo serve de guia eletrônico. Toda vez que obstáculos aparecem no caminho, soa um alarme que ajuda a desviar. O projeto foi criado por estes alunos do Ensino Médio de Taubaté. Eles perceberam que a bengala não dava total segurança durante a locomoção. Até quem não tem deficiência visual bate a cabeça em um galho, alguma lixeira. A gente acabou pensando, e quem tem deficiência visual que muitas vezes não vê ou tem a baixa visão? Aí a gente acabou tirando a ideia para o protótipo. O sistema é semelhante ao sensor de estacionamento dos carros. À medida que o obstáculo se aproxima, é emitido o sinal sonoro. A ideia surgiu durante as aulas de incentivo à aptidão. E nesse caso, eles são da área de exatas. Aí o professor Ednilson e a professora Beth, que eram responsáveis por essa letiva, que era a qualidade de tecnologia para uma qualidade de vida melhor. Então eles colocaram como se fosse um incentivo para que os alunos procurassem o que a tecnologia pode ajudar no dia a dia. Aí surgiu esse projeto. Isso que é o gratificante. É a solidariedade e o incentivo à pesquisa. Este professor orientou o projeto, que já está sendo aprimorado. O dispositivo virou um acessório que serve em qualquer óculos e também em bonés. Eu acho que é um trabalho interessante, porque trabalha com a formação do aluno, com a extensão do currículo. E além disso, trabalha com a questão de ajudar o próximo. Isso que é o mais gratificante e o que é o papel da escola hoje em dia também. A possibilidade deste protótipo se transformar em realmente algo útil para a vida dos deficientes visuais foi crucial para uma conquista importante na vida desses estudantes. O projeto deles está entre os classificados para a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. No início a gente imaginou sendo só mais o trabalho, né? Mas hoje a gente vê que não era. Na verdade é algo grande, né? Eu falo para ele, você pode, você consegue. E a gente está surpreso. Cada dia a gente surpreende junto com os professores, junto com todo mundo, de um trabalho tão simples e se tornar algo que o Estado hoje está reconhecendo. É muito importante, alegra muito o nosso coração com isso. Os jovens concorrem na categoria Master, que conta com 21 finalistas. Todos serão avaliados por uma banca. E os seis melhores declarados vencedores. A premiação será em maio. Normalmente muitos projetos de antigas escolas, elas eram reconhecidas pela escola, pela comunidade na região. Mas agora estar sendo reconhecido pelo Estado de São Paulo já é muito mais gratificante. Porque o protótipo, ele saiu, acho que foi bem mais do que nós esperávamos, no caso. É a possibilidade de ser produzido em grande escala. Esse é o sonho de vocês? Sim. Cego desde a infância, Lincoln testou o equipamento. E agora, além da bengala, espera contar também com a tecnologia guiando os passos. Ah, eu me sentia protegido, né? Por quê? Porque ele, por exemplo, conforme eu vou andando, você não bate em nada. Ele é diferente mais do que a bengala, entendeu? Está aprovado o equipamento? Com certeza. Foi? Está aprovado. Que história, né? A educação é sempre o caminho para a mudança, né? Muda a vida do estudante, também muda a vida de quem é beneficiado com o projeto. Super bacana. Parabéns aos alunos aqui de Taubaté. Vamos falar agora de esporte. O Mantiqueira jogou contra o Atibaia na partida fora de casa. O time da região perdeu por 3 a 0. Foi a décima derrota da Laranja Mecânica na Série A3 do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Mantiqueira aparece em penúltimo lugar na tabela com oito pontos. A sucessão de derrotas na competição pode rebaixar a equipe de Guaratinguetá de volta para a bezinha do Campeonato Paulista. O próximo jogo será na quarta-feira, às oito da noite, contra o Noroeste, no estádio Dario Rodrigues Leite. O burro da Central continua sonhando com a classificação para a próxima fase da Série A2 do Campeonato Paulista. O Taubaté joga neste domingo contra a Portuguesa, às 10 da manhã, no estádio do Canindé, em São Paulo. O Taubaté soma 11 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela. Neste domingo, a Praça Santa Terezinha, principal ponto de encontro dos taubatianos, aos finais de semana, vai ser palco do espetáculo Circulação Super Tosco, do grupo de teatro Rosa dos Ventos. A encenação, feita a céu aberto e livre na interpretação e no improviso, conta com três palhaços e um músico que cantam, brincam e divertem o público. A apresentação está marcada para às 5 da tarde. Em São José dos Campos, também tem teatro de graça no Parque da Cidade, no bairro Santana, na Zona Norte. O espetáculo deste domingo é o sumiço do mágico Abra Cadabros, da companhia Homens de Palha, do grupo de teatro de rua de São José dos Campos. Em Sena, a história é sobre o misterioso desaparecimento de um mágico durante o número de circo. A peça começa às 3 da tarde. Confira agora outras dicas para este fim de semana na nossa Agenda Cultural. Para os fãs da balada mais tradicional de Taubaté, hoje tem Guerra dos Sexos. No Mutley, no palco, a dupla Guilherme e Eluã, a banda Like a Box e o DJ Pedro Saab. Ingressos, 15 reais. Na casa de shows Estância Nativa, em Caçapava, a dupla Rob e Tiago Canto, os maiores sucessos do sertanejo universitário. Eles dividem o palco com o DJ Kevin. Ingressos, 25 reais. Para quem prefere uma opção mais tranquila, o Teatro Colinas, em São José dos Campos, tem uma programação extensa neste fim de semana. Os humoristas Robson Nunes e Milene Machado apresentam a peça Roupa Suja Se Lava no Palco. Na comédia, o casal aborda os prazeres e o inferno da vida a dois, sob o olhar dele e dela. O espetáculo é hoje, às 9 da noite. O espetáculo que tem stand-up, tem improviso e tem muita diversão. Eu tenho certeza que todos vocês vão adorar. Afinal de contas, a gente lava roupa suja de verdade, viu? Exatamente. Então, tem que ir. Sucesso na internet, a cantora Ana Gabriela também é uma das atrações deste fim de semana no Teatro Colinas. O show é neste domingo, às 7 da noite. A cantora soma mais de 100 milhões de acessos no YouTube. Famosa pelas releituras de grandes sucessos da música nacional, ela prepara para o público joseense um repertório cheio de canções inéditas. Frase Certa é a primeira música de trabalho da cantora. Ingressos, 60 reais. Amor de verdade completa metade A gente pode fazer diferente Você chegou de repente A felicidade agora é só saudade Som bacana, né? E amanhã, na tela da Bande, estreia mais uma novidade na nossa programação. É o Bande Entrevista, a versão regional do consagrado Canal Livre. Comandado pelos experientes jornalistas Cláudio Nicolini e Elcio Costa, o programa recebe nomes de relevância da nossa região para uma conversa franca e faz uma análise profunda de temas de interesse para os moradores do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Na estreia, o primeiro convidado do Bande Entrevista é o deputado federal Eduardo Cury, do PSDB. Ex-prefeito de São José dos Campos, o tucano cumpre o primeiro mandato dele como parlamentar no Congresso Nacional. O programa vai ao ar no domingo, às sete e meia da manhã. O Bande Entrevista é mais um espaço na programação da emissora que mostra o comprometimento do Grupo Bandeirantes de Comunicação com a informação. Não perca. Para você que vai ficar em casa numa boa, bom descanso. Para você que vai curtir a balada, boa diversão, uma ótima noite para você, bom fim de semana. Te espero segunda, dez para sete da noite, no Bande Cidade 2ª edição. Venha o Jornal da Bande. Boa noite para você. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.